Boa tarde a todos. Vocês por várias vezes me veem aqui nesse canal do Brasil reclamando de uma postura que eu acho completamente desnecessária de algumas pessoas. Então por isso eu decidi fazer esse vídeo e a partir de hoje esse vídeo será enviado imediatamente a toda pessoa que precisar me mandar um drone. No meu WhatsApp existem várias mensagens contendo regras do meu trabalho. As principais regras são não perguntar se eu já tenho notícias do orçamento, não perguntar se eu já tenho notícias do drone, não perguntar se eu já enviei o drone, não perguntar se eu já tenho código de rastreamento. Deixo claro que se você acredita que você é uma pessoa impaciente, eu não quero receber o seu drone. E eu não pactuo dessa teoria de perdão. Sabe como funciona? Você tá lá louco pra me espetar, dá aquela espetada gostosa. Vai lá. Aqui, eu queria saber se você já enviou o meu drone ou se já tem notícias do orçamento. O que vocês fazem? Você quando tá afim de pecar, você vai lá e peca. E logo em seguida, me desculpa, tô arrependido. Porém eu não sigo esse amor cristão que você segue, tá? E eu acho que isso de você fazer a coisa, saber que tá errado, achando que alguém vai te perdoar, eu tenho a minha convicção de que isso está condenando o planeta à sua destruição. Pessoas que agora, nesse exato momento, estão desmatando florestas inteiras, que vão interferir em algum momento na sua alimentação futura, vão simplesmente chegar pra você, pedir perdão, comer umas hostias na igreja e vão estar purificados. Vocês acreditam nisso, mas eu não. Então, toda vez que alguém me enviar um drone, sabendo das minhas regras, sabendo que eu não aceito o cutucão tentando apressar serviço e fazer isso, e logo em seguida perdi perdão, eu afirmo, eu te juro, eu te dou a minha palavra, eu não vou perdoar. E aí toda vez que isso acontece, eu interrompo os serviços por 24 horas, sem exceção. E eu sim, eu prometo pra você, eu não vou perdoar. Então, você sabe que eu vou devolver o seu drone sem conserto. Você sabe que eu vou interromper o serviço e vai estar atrapalhando outras pessoas. Você tem duas opções apenas. A primeira é, se você é esse tipo de pessoa, não envia o seu drone pra eu arrumar. E se você enviou, tem a convicção de que eu não vou esquecer de nada. Eu acho tão desgraçado quando um humano me espeta pra me lembrar alguma coisa que com total certeza eu não esqueci, aqui pra mim é uma coisa tão desgraçada que eu me julgo no direito de não perdoar. E é por isso que antes de você enviar o seu drone, você recebe toda uma lista de coisas que não é pra fazer. Não perguntar se tem notícias do orçamento, não perguntar se tem notícias do drone, não perguntar se o drone já tá pronto, não perguntar se eu já enviei o drone, não perguntar se eu já tenho código de rastreamento. Se você está achando que tá demorando, você envia apenas uma mensagem, acho que tá demorando, quero que me devolva o drone. É só isso que você vai fazer. Porque não funciona comigo você tentar fazer uma pressão moral pra adiantar o serviço. Eu não preciso do seu dinheiro. Você que precisa que eu arrume o seu drone. Não estou trabalhando porque preciso. Sou aposentado do serviço público. É comum quando a pessoa precisa trabalhar, vocês agirem como completos retardados com aquela pessoa, tentando apressar um serviço que a pessoa tem que fazer com calma e tranquilidade. Eu acho isso um problema mental de alguns de vocês. Eu acho que sim, é um problema mental. Então, eu vou mandar esse vídeo pra qualquer pessoa que precisar me enviar um drone. Pessoas que sabem esperar, sabem que tem o drone consertado, mas não está previsto ficar me espetando pra eu trabalhar mais rápido. Não aceito e com total certeza eu te dou a minha palavra de honra. Eu não vou perdoar se você fizer isso e em seguida se arrepender e pedir perdão. Não vou perdoar. Eu já vou estar de mau humor. Se eu virar pra você, tá bom, tudo bem, você continuará sendo idiota e vai partir para o próximo, agindo como idiota com o próximo e depois pedindo perdão ao próximo. Você sempre será idiota se alguém não te parar. Então eu acho que eu tenho o dever cívico e moral de ser essa pessoa que não te dará o perdão. Então, se mandou um drone e fez essas cinco perguntas proibidas, eu paro de trabalhar imediatamente, imediatamente e só volto depois de 24 horas contadas. Isso vai atrasar o seu serviço e vai atrasar o serviço de um montão de pessoas. Eu não trabalho para pessoas impacientes. Eu realmente gostaria que pessoas que são impacientes não me procurassem. Pessoas que sabem esperar, como eu sei esperar tudo na vida, essas pessoas têm livre acesso pra me procurar e pedir ajuda quando quiserem. As pessoas que vão me cutucar, eu realmente gostaria que nem entrassem em contato comigo, tá? Então, não será desculpa se eu tiver que voltar aqui no YouTube e parar o serviço por 24 horas, porque eu vou expor o seu telefone pra que as pessoas que forem incomodadas, que forem prejudicadas por você, que fez essas cinco perguntas que são proibidas, essas pessoas vão ligar pra você e reclamar com você. Estou aqui pra ajudar pessoas e não pra ser escravo de pessoas. E a pressão moral é uma coisa que a humanidade deve abolir, assim como aboliu a escravatura, a escravidão. Então, esse regime de pressão moral que vocês estão acostumados a fazer, façam com outra pessoa, se você não tiver ainda maturidade, pra abrir mão desse sentimento tão mesquinho, maquiavélico e ultrapassado. Pra tudo tem que se esperar. Você deseja o seu equipamento bom ou rápido? Se for rápido, nem pense em me procurar, porque eu trabalho no meu tempo, que é o necessário pro equipamento e ficar pronto. E é o menor espetão, porque eu não sou cavalo que fica puxando carroça pra tomar porrada. E eu na rua, se eu ver carrocer fazendo isso, eu paro o cara na hora. Paro. Vocês são medrosos, eu não. Paro na hora e se eu tomar aquele chicote dele, ele vai tomar umas três no lombo pra ver como que é. Sou contra, sim, tração animal. Sou. Todas as vezes em que eu participei de comissões da Assembleia, eu falava isso na casa de carrocero. Eles gostam de ir com faquinhas pra intimidar. Tira a faquinha. Só fala uma coisa. Acerta a primeira. Porque se errar a primeira, vai ficar sem a mão. E eu não vou usar a faca pra cortar a mão, não. Tá? Então, não. Eu não pactuo dessa teoria de você poder ser idiota e em seguida pedir perdão. É melhor não errar. Fazer o possível pra nunca errar. É por isso que quando eu vou andar, eu até olho no chão pra não pisar em nenhuma formiguinha. Porque senão eu terei errado com aquela formiga. Então, pra não dar o meu direito, pra não passar pela humilhação de ter que pedir perdão, eu olho tudo que é canto o tempo todo e procuro nunca errar em nada. Se a humanidade fosse assim, esse planeta estaria salvo realmente. E não é perdoando o erro dos outros que vocês vão salvar o planeta, não. Vocês vão dar apenas à pessoa a certeza de que ela pode fazer tudo que quiser errado e que alguém vai perdoar e depois se resetou. Enquanto vocês acreditarem nisso, esse planeta está condenado. Então, precisou me mandar um drone? Não faça essas cinco perguntas proibidas. Espere e vai ficar pronto. É só esperar. Espere. Espere com paciência. Porque eu conto a tal certeza. Eu te juro. Eu te juro. Eu não esqueci. Não esqueci. Uma pessoa que aprende 12 idiomas sem esquecer de nenhum deles não esqueceu de enviar um simples drone no correio. Então, aguarde. Apenas aguarde. Sem cobrar. Porque eu não trabalho sob pressão de nenhum humano desse planeta. Aguarde. Apenas aguarde.